Chegou a hora de ver as mensagens, né? O Brasil que você quer para o futuro, até setembro. Você pode mandar o seu recado e aparecer aqui nos telejornais da Globo. Edartes Quaresma, Niló, Rio de Janeiro, Quadra da Beja-Flor, Edição Boa Niteiro. O Brasil que eu quero não é só para mim, é o desejo de toda uma nação. Com fé em Deus e fim da corrupção. Estou pedindo muito. Ah não, não está pedindo muito não. Aliás, você pode pedir sim mostrar o problema.